Oi pessoal, eu sou o Rafa e hoje eu e a Mandy vamos fazer um piquenique super divertido. Você gosta de piquenique? Então vem com a gente porque hoje vai ser demais. E eu já vou preparando a toalha porque a Mandy está chegando com um monte de coisas gostosas. Prontinho, agora é só esperar a Mandy chegar. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Oi pessoal, eu sou a Mandy. Sabe o que eu vou fazer hoje? Um super piquenique com o Rafa. Eu amo fazer piquenique. Eu estou me sentindo até a chapeuzinho vermelho. Pela estrada fora. Oi, Rafa. Oi, Mandy. Uau, Mandy, que bom que você chegou. Rafa, eu trouxe um montão de delícias nessa cesta. Yes. Vamos preparar então o nosso piquenique? Vamos, Mandy. Vamos, Mandy. Vamos, Mandy. Vamos, Mandy. Vamos, Mandy. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Você já experimentou a pera? Vamos experimentar a pera, Rafa? Vamos, Mandy. Que gosto será que tem a pera? Vamos ver. Será que ela é doce? Ou será que ela é azedinha? Ah, não sei, Mandy. Vamos experimentar agora. Um pedaço pra você e um pedaço pra mim. Vamos ver. Vamos ver. A minha tá docinha. Muito bom, Mandy. Eu gostei da pera. E vocês, já comeram pera? Se você ainda não comeu, experimenta pra saber o gosto que ela tem. Aprovado. Eu vou deixar aqui porque senão eu não vou cuidar de comer tudo, né, Rafa? É muito saborosa, Mandy. Essa daqui, ela tá mais crocante porque ela tá mais verdinha. Mas quando ela fica bem amarelinha, ela fica mais molinha, né? Eu amei a pera, Mandy. Aprovado. Aprovado. Eu vou comer pera todo dia agora. Eba! E qual é a próxima fruta, Rafa? Você sabe que fruta é essa? Essa fruta é um melão. E agora nós vamos experimentar ele pra ver se é gostoso. Eu não vejo a hora de experimentar pra saber qual é o sabor do melão. Vamos descobrir agora, Mandy. Olha, Rafa, a gente já tem aqui picadinho. É verdade, Mandy. A gente já tem ele picadinho aqui. Só? Vamos lá? Vamos experimentar, hein, ó. Um, dois, três. O meu tá docinho. O meu tá muito docinho também, Mandy. Ó, sabe o que eu descobri? Eu descobri não, ouvi falar, não sei se é verdade. O quê? O pessoal fala que o melão é o melhor amigo da mulher. É verdade, porque ele faz muito bem pra saúde, ó. Eu vou comer até mais um pedacinho. Ah, eu também vou comer mais um pedacinho, porque eu gostei muito. Porque a partir de hoje ele é o melhor amigo do homem também, Mandy. Pelãozinho, você tá aprovado. Uhum. Yes. Vamos pra próxima fruta? Uhum. Ai, pessoal. Hum, vocês sabem que fruta é essa? Eu tenho certeza que sim. Essa é a minha fruta preferida. Esse aqui é o morango. Olha que bonitinho. Rafa, vamos experimentar o morango? Vamos, Mandy. Eu vou te dar um morango. Ai, que delícia. E vou comer um morango. Hum, será que é muito bom? Vocês já experimentaram o morango, pessoal? Vamos lá, Rafa. Vamos experimentar? Hum. Hum. Agora é minha vez, Mandy. Hum. 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 Que delícia, Mandy. É muito gostoso o morango. Morango é muito, muito bom. Eu amo tudo que é de morango. Hum. Eu também. Hum. Mandy, mas agora nós vamos experimentar esta fruta. O que é isso, Rafa? Essa daqui é a fruta que se chama kiwi. E é muito gostoso, Mandy. Hum, Rafa, esse daí eu não gosto. Mandy, mas você já experimentou? Nunquinha. E como que você fala que não gosta se você nunca experimentou? Ah, porque ele é esquisito. Eu acho que eu não gosto. Mandy, não tem nada de esquisito aqui. A fruta kiwi é uma delícia. E você vai experimentar agora. Hum. Será que eu vou gostar? Vai gostar sim, Mandy. Quer ver? É uma delícia. Mandy, olha só como ela é bonitinha. Ela é verdinha com um monte de pintinha. Hum. Será que eu vou gostar, Rafa? Eu acho que você vai amar, Mandy. Então vamos lá, vou experimentar. Vai. E aí, Mandy, fala logo. Você gostou? Rafa, ela é azedinha. É verdade. E eu amei! Yes! É uma delícia. Rafa, eu acho que agora, depois do morango, essa é a minha fruta preferida. Olha só, Mandy, tá vendo como é importante experimentar as frutas? Você achava que não gostava do kiwi. Vou comer mais. E agora é a sua segunda fruta favorita. Eu amei. Que legal. Hum. Vamos para a próxima fruta agora, Mandy. Rafa, agora vamos experimentar o abacaxi. Olha só. Mandy, abacaxi deve ser muito gostoso também. É muito gostoso. Vamos experimentar agora. Eu vou te dar um pedacinho e vou comer um pedacinho. Ai, Mandy, será que é docinho ou será que ele é azedo? Ó, tem abacaxi que é mais azedinho e tem abacaxi que é mais docinho. Vamos ver se como tá? Vamos ver. Hum. Tá com docinho, mas tem um azedinho. Parece que tem açúcar, Mandy. Hum. Muito bom. Que delícia. Eu gostei de abacaxi. Mandy, eu amei o abacaxi. É uma delícia. Eu acho que eu vou comer abacaxi sempre. Porque é muito gostoso. E essa fruta aqui, pessoal? Vocês sabem qual é? Essa aqui é o mamão. Olha só que legal. Você já comeu mamão? Eu já experimentei, Mandy. É uma delícia, mamão. Mamão é uma coisa que eu amo muito, Mandy. Então vamos experimentar agora. Vamos lá, Mandy, pra todo mundo ver o gosto do mamão. Eu amo o mamão, Mandy. Muito saboroso. Muito, Mandy. É uma delícia. Nossa, Rafa. Se você não percebeu, a gente passou o dia comendo frutas. É verdade, Mandy. E eu acho melhor a gente guardar as nossas coisas porque já tá escurecendo. É isso mesmo. E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa um super like aqui no canal. E tem muito mais fruta pra comer, né? Você é de casa, pode experimentar todas na sua casa. É isso mesmo. Mandy, outra fruta que eu gosto muito de comer é a uva, Mandy. Uva, banana, melancia. Tem muitas frutas gostosas e deliciosas. Mas, Mandy, eu acho que agora tá na hora de ir embora, viu? É verdade. Eu acho que eu vou deixar pra comer mais na minha casa. Mandy, mas hoje foi um dia... Divertido! E muito delicioso. É verdade, Mandy. Eu acho que eu vou deixar pra comer mais na minha casa.